Música 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 Bom galera, meu nome é Gurpreita Meu nome é Leandro Exato Falar aqui Estou alerta Que No começo foi ele que Deu a ideia de criar o grupo Que no começo Era o Alex Eu, o Alexandre E o Thiago Então o Alex Foi tipo A chave do grupo No começo nós começamos Com apresentações e tal E Isso foi fundamental Nosso sucesso Que no Imboraque Direto o povo que chamava nós Pra fazer apresentações Tudo Se quiser lá, se quiser aqui Se quiser pôr no fundo, se quiser aviar Isso aí faz parte Não dá nada Não dá nada E Tentei com muito gosto Que ele não parasse Mas como ele mesmo disse Que é ruim que tá fazendo alguma coisa Que eu não gosto Então deixa eu ficar mais Isso aí Veja lá o que que ele vai fazer Isso aí Vai Desenhar um óbvio futuro pela frente Isso aí Isso aí ó Que louca Que dói Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus Tá de óculos É O que mais? Ele era muito Muito Ele Foi tanto Isso aí é um ano que tá com nós Mas ele veio Ele Ele revoluiu muito Muito Ele é uma pessoa Que Ele é muito Vou cortar isso aí O Lucas também ajudou nós com uma apresentação, ele foi pra cidade lá representando nós. É isso aí, Lucas. Amizade. Marilson, quando eu vim cantando, eu falei assim, coitado desse moleque. Eu falei mesmo, você lembra? Eu falei, coitado desse moleque. Mas com o tempo ele foi, ele evoluiu rapidamente. Ele é igual a um tenor, eu falo os corpos tenor mesmo. Eu falo mesmo, ele dança demais, dança demais. Aí com o tempo ele foi parando de dançar, parando, saindo, passando. Colocamos aqui no T. Sim, com o que é? De camada, rotina de camada. É isso aí, meu irmãozinho é isso. Eu respeito ao caminho ao dia. É isso aí. Tchau. 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 E aí Tchau, galera, eu sou Guinocla. Estou aqui fazendo um vídeo de despedida para o nome de Lucas Mendes, que infelizmente está parando de dançar agora Mas é completamente não é por isso que eu vou deixar de conversar com ele De deixar de ser amigo dele, porque eu curto muito ele e é nóis, mano Salve galera, esse vídeo aí é para o meu irmão Lucas Mendes, para ele estar parando de dançar Eu quero que ele saiba que eu vou estar do lado dele Se realmente ele quiser parar ou quiser continuar na dança Só quero que ele saiba que ele vai fazer realmente falta para a gente no free step Porque além dele ser meu irmão e meu amigo, ele sabe que ele pode contar comigo sempre É isso aí irmão, nossa amizade vai ser eterna Espero que você saiba o melhor que você está fazendo para você E boa sorte, mano Você sabe que você vai ser meu amigo para sempre Não só no free step, mas como fora dele também Nossa amizade vai ser forte E é isso aí, mano, é nóis Meu nome é Alex Telles, ontem estou aqui para despedir do meu parceiro Lucas Mendes Para parar de dançar Eu também não vou parar, só que eu fico preguido de fazer vídeo Não vamos fazer não Que carro Que dado Eu sou aqui Oliveira, eu sou aqui e não muito feliz de ter perdido mais um parceiro de dança Que é o Lucas Mendes Mas no começo não era muito entrosado, mas agora é tipo irmão para mim Estou muito triste, é isso aí Pois é Meu nome é Igor Tenta E sou da equipe DE A Oi Meu nome é Tigo G Meu nome é Thiago e do YouTube é Tigo G E estamos aqui para despedir do nosso amigo Augusto Lucas, né? E do Alex aqui também E do Marildinho, tá? Pois é, velho, nós estamos aqui para falar mas perdeu dois grandes... Bizarro, o cara tá brisando aí que legal É que dá pra sempre Bizarro, o cara tá brisando aí que legal Bizarro, o cara tá brisando aí Bizarro, o cara tá brisando aí Bizarro 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.